Os dois lados de Nadine Kirsch Ei galera, como é que vocês estão? Eu presumo que se você clicou nesse vídeo você não tá muito bem. Vem cá, dá um abraço. Saiba que eu me senti abraçada por você. Espero que você também tenha se sentido abraçada. No podcast de hoje... Nossa, será que deu um ASMR legal? Eu tenho esse microfone aqui há tipo um ano e meio e eu nunca usei ele nos vídeos. Porque eu tenho preguiça de juntar o áudio do microfone com o áudio da câmera. Mas eu pensei, hoje é um dia especial. É um dia que a gente vai falar sobre depressão. Então, como eu gosto de falar o que tá acontecendo na minha vida e falar real pra vocês. Não estou me sentindo muito bem nesses últimos dias. Só que eu não queria parar de postar vídeo. E eu pensei, a única maneira de eu postar um vídeo é se eu fizer um vídeo falando sobre a minha tristeza. E talvez... Ajude alguém aí. Eu sei que meus vídeos, a maioria dos meus vídeos, sou eu falando besteira e falando nada com nada. Você querendo ou não, hoje é dia. Hoje é o dia que você vai ganhar um passo a passo de como lidar quando você estiver se sentindo triste. Pois é. Eu, primeiramente, queria avisar que eu não sei o que tá acontecendo com a minha voz, que eu não tô conseguindo falar direito. Você vai perceber que a minha voz tá meio travada. Vim do futuro avisar que eu tô sem voz. Eu acho que eu cantei muito no banho. Não sei o que eu fiz. Mas tá doendo. Bom, a gente tirou a nossa peruca de palhaço. Porque a gente não tá aqui pra fugir dos nossos problemas. A gente vai enfrentá-los. A gente vai confrontar a tristeza. Porque eu tenho experiência nesse assunto. Quando eu digo pra vocês que eu tenho experiência pra falar sobre algo, eu acho que eu nunca tive tanta clareza. Tiveram muitos momentos onde eu estive no fundo do poço. E quando eu digo no fundo do poço, talvez você não acredite em mim quando eu falo. Mas era o fundo do poço. Com tudo que você possa imaginar. Então, eu tenho muita propriedade nisso que eu tô falando. E, óbvio, eu não quero pegar o papel de nenhum psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Vá se tratar. Vá se tratar. Você precisa de terapia? Assim como eu. Eu já faço terapia há quase dois anos. E eu vou continuar pro resto da minha vida. Porque nunca falta tópicos pra gente conversar. Então, as coisas que eu vou falar não tem nenhum tipo de embasamento. Eu vou falar as coisas da minha experiência, o que funciona pra mim, o que eu faço quando eu tô me sentindo mal e que me ajudam, de certa forma. É isso. Espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Blá, 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 blá. Estamos aqui deitados neste momento por um motivo muito simples. Quando eu estou triste, eu não fico sentada. Então, eu quero mostrar como que realmente é. Na verdade, eu estaria com as janelas fechadas. Ia estar tudo escuro no meu quarto. E eu ia estar enrolada na coberta. Mas, como eu também não quero que esse vídeo se torne um enterro, vou deixar assim, tá? A primeira coisa que eu acho importante a gente fazer quando a gente tá se sentindo triste é a gente estar ciente das nossas emoções e sentimentos e estar ciente da situação. O que que tá acontecendo? Qual foi a causa? O que nos deixou assim? Tá, a Mel se moveu. Ela tá ali. Então, eu vou arrumar a câmera pra focar em mim. Porque eu sou a estrela desse vídeo. Bom, quando eu fico mal, eu fico sem disposição. Às vezes é sem motivo. Às vezes tem um gatilho pra isso acontecer. E eu acho importante você identificar a causa. Pra isso não virar uma bola de neve. Quando eu começo a me sentir mal, se eu não ajo na raiz do problema e corto a raiz do problema, vai se tornando uma bola de neve. Porque eu fico evitando pensar sobre o que eu tô sentindo. E quando se torna uma bola de neve pra mim, eu sinto que eu não tenho mais vontade de sair do fundo do poço. Teve algumas vezes na minha vida que eu atingi um fundo do poço terrível. E quando isso ocorre, é muito, muito mais difícil pra você voltar à superfície, você voltar a ficar bem, do que se você cortar o mal pela raiz e, tipo, agir logo que você começa a ficar mal. Só que a tendência é a gente pensar, Ah, não. É muito esforço que eu vou ter que fazer pra ficar bem. Então eu vou continuar ficando mal. Só que aí você vai ficar mal pra sempre. E não vai ser bom. E vai ser muito mais difícil pra você voltar a ficar bem depois. Então não espere você chegar no fundo do poço pra agir. Não faça isso. Essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Tô avisando. Depois de você ver os seus sintomas, o que você tá sentindo, veja os seus pensamentos e comece a reprogramar e a confrontar esses pensamentos. Isso foi algo que eu aprendi na terapia e que realmente funciona. Então você tem que começar a confrontar os seus pensamentos. Porque muitas vezes o que tá nos causando mal são pensamentos distorcidos da realidade que a gente pega como verdade absoluta. A gente tá pensando tanto que as coisas que a gente começa a pensar não fazem mais sentido. Só que na nossa cabeça a gente acha que aquilo é a verdade absoluta. E esse é o grande problema. Então começa a ver o que você tá pensando. Porque às vezes você só tá tendo um monte de pensamento nada a ver com nada. Então às vezes algo que ajuda muito pra mim, pelo menos, é conseguir alinhar meus pensamentos. Eu escrever. Eu escrevo tudo que eu tô sentindo. Tudo que aconteceu. Tudo que eu tô sentindo. Porque daí eu consigo visualizar melhor a situação. Porque quando só tá aqui na sua cabeça vira uma confusão, tá? E você fica alimentando paranoia que não é real. Então tome cuidado. O segundo passo pra sair dessa fossa é você fazer algo por você mesma fora das redes sociais. Sempre a primeira coisa que eu tento fazer pra lidar eu fico nas redes sociais principalmente no TikTok porque daí eu consigo me distrair bastante. Ou então eu fico na Netflix vendo série. É claro que é legal ter um momento de lazer você assistir suas séries que você gosta você dar uma olhada nas redes só que se você passa literalmente o dia inteiro na cama assistindo séries sem parar você não sai nem pra comer isso é um problema. Só que isso é uma fuga momentânea. Isso não vai fazer com que seus problemas sumam. Quando você parar de ver o TikTok quando você voltar à realidade você vai continuar com tudo aquilo. você vai continuar sentindo mal e às vezes ainda pior porque você pensa eu sou uma bosta eu não fiz nada o dia inteiro eu não fiz nada produtivo eu só fiquei no celular e eu me odeio. Eu me sinto muito pior quando isso acontece. Então eu sei que é muito mais cômodo a gente ficar deitada sem fazer nada mas dê o passo inicial faça alguma coisa por você alguma coisa que você goste pode ser qualquer coisa no início dói porque no início você pensa cara eu vou ter que fazer muito esforço pra fazer essa atividade mas eu prometo que você vai vai sair um peso de você depois que você fazer isso eu por exemplo quando eu fico tocando e tal e tal eu sinto que depois eu me sinto mais leve então pense em algo que você realmente gosta de fazer e faça por você mesmo. Oi meus amores eu peguei aqui um cantinho do parque eu vim aqui tipo fazer alguma coisa eu peguei um cantinho vazio aqui não tem ninguém tipo lá atrás tem umas crianças eu tenho vergonha de gravar eu vim aqui nesse parque pegar um solzinho não tá pegando tanto aqui mas é que aonde tá pegando tem gente e daí eu tá mas tudo bem contato à natureza eu vou eu trouxe meu kindle pra ler e eu vou ficar um pouco aqui sempre quando eu saio um pouco de casa assim sei lá vou dar uma volta de bicicleta ou fazer qualquer coisa eu me sinto melhor depois só que eu sempre penso isso que é muito empenho ah não vou ficar aqui deitada chorando não fique deitada chorando isso só vai ser pior você sabe disso não sentei não sinto melhor tudo bem majei eu não iamente Bhagavé p'endê não 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 que ele 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 Meu, eu tô descalço A grama tá molhada, velho Abortar a missão Esse tópico vai para os meus menines Que gostam de se sabotar assim como eu Bom, meus queridos É muito comum Da gente se sentir angustiado Nesses momentos De não saber o que fazer, muitas vezes Ou então Querer fugir da realidade, como eu já falei Mas é importante Você estar presente Porque assim, mesmo Que você não goste da sua realidade Da realidade que você tá Ela é a única coisa que você tem É a única realidade que você tem Então, ao invés de você Lutar contra A realidade Você nadar contra a maré Aceite Abrace a sua realidade Aceite O momento que você tá vivendo Porque aí você vai ficar no controle da situação Mesmo que a situação não seja boa Pelo menos você vai estar no controle Melhor você estar no controle da situação Do que a realidade de controlar Eu sempre fugia Tentava alguma forma de me distrair Pra não pensar Nas coisas que estão acontecendo aqui na minha cabeça Tentava fugir desses pensamentos que eu tô tendo Só que não tem como você simplesmente Mudar de realidade De uma hora pra outra Então, faça coisas que te deixem no momento presente Observe o que tá acontecendo ao seu redor Esteja ciente das coisas que estão acontecendo Seja presente Essa é a coisa mais importante na vida Porque a gente fica pensando Às vezes, tipo Ah, não Tudo bem Agora eu tô triste Mas no futuro As coisas vão estar melhor No futuro eu vou estar em Nova York Vivendo a minha vida Muito feliz No meu apartamento de luxo Só que você não sabe Se isso vai acontecer realmente Pode ser que eu aconteça Vou te dar esse mérito Mas pode ser que não, meu amigo Você não tem como saber A gente pode planejar E tentar fazer De tudo Pra que tal coisa aconteça No nosso futuro Mas mesmo assim A gente não vai ter certeza Que isso vai acontecer realmente Então Não foque em algo que talvez ocorra Foque no que realmente está acontecendo Foque no agora Foque no que já existe Cara, eu tô muito coach Meu Deus do céu Eu não tô me reconhecendo E talvez você esteja me achando Muito chata nesse vídeo E eu tô mesmo Tô meio chata E esse vídeo é patrocinado Pelo livro O Poder do Agora É o livro que eu tô lendo E que O livro muito bom Que Que me ensinou várias coisas Enfim O vídeo não é patrocinado Só que Mas Sei lá Esses ensinamentos Que eu levo pra vida São coisas tão simples Só que a gente não põe isso No nosso dia a dia Tipo É óbvio Que o que a gente tem É o agora O presente O momento Só que mesmo assim A gente prefere Ficar pensando No que talvez vai acontecer E fica sofrendo Por antecedência Enfim Esteja no controle Da situação Mesmo se a situação Não seja boa Ninguém vai estar te controlando A sua mente Não vai estar te controlando Os seus pensamentos Distorcidos Não vão estar te controlando Você vai estar no controle deles Você vai estar no poder Se você se distrai Muito fácil e tal Uma coisa que ajuda muito É a meditação A meditação é uma das formas Mais simples De você se conectar Consigo mesmo E de você Estar presente Tem vários tipos de meditações No Youtube Spotify Tem várias meditações guiadas Para quem está começando Que a pessoa vai te falando Exatamente o que você tem que fazer E é incrível Você vai estar trabalhando Sua respiração Que é muito importante também Quando você está se sentindo mal Faça a meditação É incrível E vai te ajudar Nesse processo Um ponto que eu quero falar Aqui também Que foge um pouco Mas Também tem a ver Que é sobre Lei da atração E Realmente A lei da atração Enfim Tudo isso funciona Porque são as leis do universo Não sou eu que estou falando No caso são leis da física Do universo Que existem Além da vibração É basicamente Tudo que existe No universo Vibra Em determinada frequência Ou seja Frequências mais baixas Se a gente está se sentindo mal Ou frequências Mais elevadas Tudo Tudo que tem matéria Essa folha de papel Vibra Em certa vibração Então É muito importante A gente tentar Fazer esse movimento De fazer coisas Que nos deixam Para cima E tal E que levantem A nossa vibração Porque muita gente Faz manifestação No tiktok Essas coisas Tipo Esse é um tópico Que está Bem popular No tiktok Mas muita gente Fala Como se fosse Só você falar Oi universo Eu quero um namorado Não vai aparecer magicamente Não é assim que funciona E Muitas vezes Ainda Se você pedir algo Talvez aquilo chegue Para você Só que Não na frequência Que você desejava Porque nada adianta Você estar pedindo Essas coisas Se você está Vibrando Numa frequência Muito baixa E óbvio Que é um processo E é difícil Às vezes A gente sair Dessa frequência Ir para Lugares mais Altos Consiga coisas Que você só consegue Num estado elevado Se você está aqui Você não vai conseguir Coisas daqui Porque você só vai conseguir Coisas compatíveis Com a sua frequência Energética Então Não só manifeste Com pensamentos Manifeste realmente Você acreditando Naquilo E Faça Movimentos Para que a sua frequência Esteja alta E consequentemente A frequência Esteja conectada Com as coisas Que você quer atingir Se você sempre estiver Numa frequência baixa Sempre estiver negativo Sempre Não realmente acreditar Naquilo Estiver numa frequência Baixa Tipo Mano eu odeio Minha vida Eu Não mereço Ninguém Ninguém nunca vai Gostar de mim E ficar repetindo E acreditando E ficar naquela onda Vibracional Baixa Negativa Realmente Você não vai conseguir Então eu sei Eu sei que é difícil Mas faça esse esforço Porque realmente vai mudar E com o tempo Você vai conseguir Subindo Aos poucos Degraus Para a sua frequência Aumentar E consequentemente Você conquistar Coisas boas Tá Vocês entenderam né Eu já falei muito Enfim É isso Vai dar tudo certo Fazer esse vídeo Já foi um Upgrade Para mim Porque eu estava Me sentindo mal Estou me sentindo melhor Enfim Se vocês quiserem Desabafar Nos comentários Comentem aí O que vocês quiserem Vou estar lendo Vou estar ouvindo vocês Vamos conversar Somos amigos Estou aqui para isso Um beijo Uma ótima semana Para vocês Se cuidem Tudo vai ficar bem Então é isso Deixa um like Se você gostou E se você Não é inscrito no canal Se inscreva E é isso Um beijo Até mais Tchau 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 Tchau